Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Está feito. Trabalhaste sempre sozinha? Quase sempre. Tinhas cuidado quando começaste. Era jovem. Aprendi depressa que as pessoas tinham de acreditar que estavam em controlo para depois ser eu a sair a ganhar. Isso é subtil demais para mim. Sempre preferia a abordagem mais direta. Bem, cada um escolhe a que prefere. Aprendi depressa. Aprendi depressa. Merda! Este sítio foi comprometido. Desculpa! Tchau. 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 O quê? Ei! Tenho-a aqui! Não viram-me! Não! Vais-te arrepender por isso! Não há fuga por mim! Foram ali para trás! Eu sigo-te! Que correia! Não podemos te pegar! Não! 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 Matem-na! Foram para ali! Rápido! Vai lá ver! Vai por ali que eu fico com esta área! Alguma coisa aqui! Mas que... Acho que não nos viram! Não! Eita! É... Não vi nada. E tu? Nada. Investiga ali, que eu vejo aqui. Ok. O que é isso? Apenharam mais um. Continua a procurar. Ela anda por aqui. Ah, isso. Ah, isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é assim? Não é assim? Qual é o truque aqui? O que foi? Parecia um botão. Sim, eu só queria que experimentasses algo. O que é isto? Gosto deste som? Um dos raios da roda acabou de mexer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, então, e isso? Estavam dois. Ei, aqui está o outro. Eu trato disto. Encontrei-te? Só falta um. E por último. Acho que já está. Ok. De volta à cena da roda grande. Cena da roda grande? Seja lá qual for o termo arqueológico, correto. Cena da roda grande serve. Conseguiste? Claro que eu. Consegui. Oh, vá lá. Vamos ter de passar por baixo. Vamos, pois. Lá está a nossa torneira. Agora. Acho que este tem de se parecer com um tridente. Belo palpite. Ah, este é mais difícil. O que é isso? É Ganesh. Ora viva. Certo. Vamos lá ativar a água. Uou, uou. Quem diz que não vai ser diferente agora? E se for lava ou algo assim? Estás a gozar comigo? Estou mesmo a gozar contigo. Cá vamos nós. Uhum. Foi. Estou-vos apontada para não ter-se ido nada. Mais uma cascata. Estás a gozar. São duas de três agora. Os Oissala tiveram um trabalho absurdo para esconder a presa. Bem, a presa era o símbolo do domínio dos Oissala. Representava a sua riqueza e poder. Um belo troféu para os persas. Sim. O meu pai sempre acreditou que a presa era algo ainda maior. O quê? O teu pai andava à procura da presa? Oh, o meu pai estava obcecado com ela. Ele passava dia e noite a pesquisar. Tanto dinheiro desperdiçado em expedições inúteis. Conheço isso muito bem. E isso deu em quê? Sei lá eu. Mandou-me a minha mãe embora, disse que já não era seguro. E lá fomos nós para a Austrália. E agora aqui estou eu, nos belos arredores de Alebidu. Isto é... Muito engraçado. Última paragem. A fortaleza embutida na montanha. É aquela com o machado. Pelo menos assim já te compreendo melhor. Pois, Fraser também não é exatamente um apelido indiano. Era da minha mãe. Certo. Certo. Anda procurar uma saída. A última a chegar ao giro paga o jantar. Trouxe rações. Trouxe rações. És uma seca. Fraser, vêm em reforços. Tinha de ser. Irmãos, onde estão? Vem! 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 Ok, não há mais. Desta vez é que é. Tendo tudo isto em conta, até te aguentaste bem. E o que é que tens em conta? Não tens treino de combate. És um pouco impulsiva. Corres como uma louca para o terreno fora. Não sabes o que são corridas curtas e controladas. Ok. E por fim, trazes roupa vermelha para um cenário de guerra na selva. Sinceramente. Ok. 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 O que é isso? O que é isso? Só falta o da montanha, é verdade.